E aí galera, são nove e meia Nove e meia dia 5 de maio de 2015 Rodovia Reste Spitecourt BN116 Juquitiba, chegando próximo aí é São Paulo Estamos no estado de São Paulo, mas estamos chegando próximo a capital aí que é São Paulo também São 20 graus, são nove e meia Recapitulando aí galera, falando um pouco mais de novo sobre risco Risco das estradas, risco de ser caminhoneiro Esse é o segundo vídeo que eu fiz E tá marcado aí com asterisco né, que é o joguinho da véia 01 e esse aqui é o 02 É interessante que vocês vejam os dois pra ver a sequência do vídeo Como eu disse galera, quem vai pra estrada, a princípio, no começo, fica bastante assustado Aí você conseguiu um emprego, um serviço, o cara fala, ó, você vai pra São Paulo, Belo Horizonte Você mora lá em Barracão Santa Catarina Mas nunca veio pra São Paulo, não conhece absolutamente nada em São Paulo Cara, o cara fica assustado, bicho Cara, São Paulo, meu, tá louco, como é que eu vou fazer pra chegar lá? Meu amigo, humildade, vai se informando Vai se informando, para nos postos Ô parceiro, como é que eu faço pra ir lá? Como é que tá a rodovia e tal? Dá de passar lá? Não dá? Anda mais um pouco, para no outro posto Vai perguntando Beleza, conseguiu chegar próximo a São Paulo Chegou aqui onde eu estou praticamente Aí você pensa, pô, vou ter que fazer uma entrega lá em Barra Funda Barra Funda Hoje, gente, tem muita tecnologia avançada Aí que você tem informações E você consegue ver até o local Onde você vai descarregar pela internet Mas eu vou supor que você não tenha muito conhecimento aí Não gosta de mexer na internet e não mexe Hoje, pelo Google Maps Pelo street ali do Google Você vê até a rua do local Antigamente não tinha isso não, galera Era na conversa Faça um planejamento prévio Pare um pouco antes de chegar na cidade Num posto local seguro Pegue um mapinha desse de livrinho mesmo Alguma coisa e faça um planejamento prévio Pegue o telefone do cliente Sempre tenha o telefone do cliente Do lugar onde você vai descarregar Da firma Procure um jeito de fazer uma comunicação com o cliente Pra ver o melhor horário pra descarregar Se o seu caminhão entra lá Se é o local de risco Não dá pra pousar lá na frente Não dá pra parar lá na frente A descarga é imediata Chegando lá já descarrega ou não Não, não, vai Só descarrega depois das 3 da tarde Só descarrega depois das 3 da tarde Faça um planejamento Pra você não ficar parado lá na frente do cliente Dando sopa pra vagabundo Não tem lugar pra parar o caminhão Ficar lá você não sabe o que fazer Chega lá não tem lugar onde parar E fica rodando com a mercadoria pra lá e pra cá Não sabe o que fazer Faça um planejamento Ligue pro cliente Vê o horário melhor pra descarregar Veja o melhor horário no trânsito Pra você chegar próximo do cliente As ruas de acesso Para no posto Chega no posto Olha o parceiro Eu fazia isso Rapaz Tô indo lá pra Barra Funda Você conhece o cliente aqui Já foi pra lá Rapaz Não conheço não Mas acho que o rapaz ali sabe Ele é que é E assim ia Um informante Chegava no frentista Rapaz Como é que eu faço pra ir lá pra Barra Funda Ah você pega aqui Vai até lá e vira lá Daí ia Chegava lá mais ou menos perto Parava Perguntava de novo Homem Conhece o cliente aqui Esse lugar aqui é Pão de Açúcar Rapaz É Eu já fui uma vez lá Faz muito tempo Ah você faz o seguinte Você vai ali Vira aqui E eu ia assim Eu me informava assim Parava sequentemente Várias vezes Até chegar no lugar Fazia um planejamento prévio Você procure conhecer Ligar pro cliente Cuidado ao chegar próximo do cliente Você pode ser uma vítima Muitos caminhões sofrem assalto Chegando no cliente Por isso faça um planejamento prévio Quando você chegar próximo do cliente Procure você saber o local seguro Procure você saber o horário que você vai descarregar Pra evitar de você ficar parado Dando sopa Dando bobeira na rua ali parado Então faça um planejamento prévio Pra evitar todo esse tipo de risco Não corra esse tipo de risco Evite ficar andando em cidade com mercadoria Evite ficar parado na cidade com mercadoria Tem que chegar, entrar, descarregar e ir embora Não fica circulando ali por perto da empresa Em botequinho, barzinho Essas coisas aradas ali Tem sempre gente de olho curioso E não se esqueça gente Mercadoria, coisa de valor Sempre tem alguém de olho em cima Sempre tem olho Eletrônico Cigarro, remédio, tecido Eletileno Centenas de outros produtos fáceis de distribuição E de alta rentabilidade E custo alto Sempre tem alguém de olho As vezes nem você sabe que você está carregando O bandido já sabe que você está carregando E onde você vai descarregar Evite dar informações Da sua carga Do seu destino Onde vai descarregar O que vai descarregar Outra coisa Que é uma das coisas mais antigas Na face Na terra Da vida de caminhoneiro Cuidado com as carona Carona Pessoa estranha Mulher Mulher com criança É da dó Mas não esqueça Você está numa selva Numa selva Você tem que estar A tempo a tudo Existe risco Em todas as profissões Não estou assustando ninguém Não estou alarmando ninguém Só estou dando uma dica Para ficar esperto São coisas da estrada Ficar esperto Com informações Desconexa Contato com pessoas estranhas Carona Principalmente carona Com mulher Com prostituta Com esse tipo de coisa É perigoso Não é bom Isso aí Traz um É um risco Que você está correndo Para você Para sua saúde Para sua família Para a empresa Para tudo Então evite Evite não Não faça isso Seja misto E cair nesse tipo de coisa E Mantenha o contato Sempre com o cliente Faça um planejamento De rota Ao se aproximar De grande cidade Pare Perca meia hora Ali Num posto seguro 24 horas Iluminado De dia Evite transitar Em cidade grande De noite Salvo as exceções Quando é Nessa cidade Você chega Já vai entrar Direto Para o portão Cuidado Ao se aproximar Do cliente Você pode ser assaltado Quando está chegando No cliente Então procure Sempre evitar Andar de noite Em cidade grande Se aproximar De cidade grande De madrugada Noite de salvo Nos casos Que não tem como Que é necessidade Então evite paradinhas Em locais estranhos Paradas desnecessárias Em locais Suspeitos Tudo isso É uma sede de estrada Essas lugarzinhas Tem vila Coisa Evite parar ali Bater pneu Em viradinha de estrada Pega vila Assim Local assim Evite Evite Esse tipo de coisa Você faz isso O tempo todo Observe sempre Quando você estiver chegando Em algum lugar Ou você deixou O caminhão Lá No posto Alguma coisa ali Vai tomar um café Quando você está Se aproximando do posto De longe Dá uma observada Vê se não tem ninguém Por perto Ninguém rodeando Coisa e tal Aí Pra ver se Quando você se aproxima Da cabine O cara pode te aguentar Ali O Teixeirinho Amigo nosso Ele trabalha Lá Ali no posto Fazendeiro De manhã Ele parou lá Tomar um café Quando foi lá Quando ele voltou Chegou no caminhão Ali Quando ele viu Dois moleques Chegou ele ali Ventou ele ali Levaram carteira Levaram Celular Levaram Tudo que ele tinha Dinheiro De bobela De dia Sete e meia da manhã Então o tempo Está sempre ligado Sempre atento Sempre assustado Porque o vagabundo Ele sempre se aproveita Do elemento surpresa Pra pegar e surpreender A pessoa Você pode não fazer nada Mas você pode Evitar de dar sopa Não dá azar Pra pessoa Não dê carona Pra gente estranha Andarível Vendigo Não tem nada Contra Mas é tudo O risco Você bateu o caminhão E aí depois A empresa tem que pagar A indenização Pra uma pessoa Aí Pro resto da vida Por causa de um acidente De vinte carona De vinte tipos de coisa Que é perigoso Ficar sempre atento A pessoa rodeando o caminhão Dá uma olhada Nas travas Do baú Do side Não fique parando Em local Irmo Procure evitar Evitar Transitar Na cidade de noite Já falei E parar Em locais De Local de risco Que fala Toda cidade grande Por volta dela Chama-se local de risco Evite Evite Quando você chegar ali Já chega Já vai direto Pro cliente Valeu galera Tem umas centenas De coisas